O objetivo de facto é mesmo este, é chamar a atenção, perceber-se que o cancro de mama afeta de facto muitas mulheres, uma em cada dez sensivelmente, no entanto existe uma porcentagem bastante alta de sobrevivência e de passar pelos tratamentos que são necessários. É uma matéria que diz respeito a todos nós, mulheres e homens. O tema da prevenção do cancro da mama convoca para um olhar atento nas fotografias de José Santos numa exposição itinerante que chegou agora à Ilha Terceira. A exposição de fotografia A exposição de fotografia intitula-se Perspetivas do Olhar, mas é muito mais do que isso. A esperança é um convite à celebração da vida, à alegria do recomeço e é também um alerta para a importância da prevenção. Esta exposição é da autoria do Sr. José Santos, fotógrafo que reside em Ponta Delgada. Portanto, eu estou a falar um pouquinho daquilo que é um trabalho dele. Esta exposição surgiu-lhe como ideia no sentido de dar visibilidade e de promover na população um aumento da literacia sobre o cancro da mama e no sentido também de transmitir esperança. Estes foram os grandes objetivos e que a Liga Portuguesa contra o cancro, nomeadamente o Núcleo Regional dos Açores, apoiou a ideia e tem, de facto, também apoiado a itinerância desta exposição. Assim, depois de inaugurada em outubro de 2018, em São Miguel e Santa Maria, mês rosa da prevenção do cancro da mama, a mostra chega à Ilha Terceira. O objetivo, de facto, é mesmo este, é chamar a atenção, perceber-se que o cancro da mama afeta, de facto, muitas mulheres, uma em cada dez sensivelmente. No entanto, existem uma porcentagem bastante alta de sobrevivência e de passar pelos tratamentos que são necessários e depois vermos estes lindos rostos deste lado, que estão com a sua saúde restabelecida. E além da perspectiva do olhar do fotógrafo José Santos, também há a perspectiva do olhar do público que visita esta exposição temática no Átrio Superior dos Passos do Conselho de Angra do Heroísmo. Várias pessoas têm passado e têm considerado um abrolhos, digamos assim, porque muitas vezes não se tem o conhecimento dos tratamentos que são necessários, das reconstituições mamárias, como estão patentes em algumas das fotografias, do cancro da mama do homem, que também há uma fotografia que diz respeito a este sexo com cancro. Portanto, tem de facto gerado bastante emoção também e bastante aumento da vontade de prevenir. Muitas senhoras disseram que, de facto, é importante, vou ter mais atenção, vou fazer os meus exames nas alturas que são recomendadas, não deixar passar, e isso é uma grande mais-valia dos efeitos desta exposição. Manuela Dias não só representa aqui o núcleo regional dos Açores da Liga Portuguesa contra o Cancro, como retrata, literalmente, a sua participação nesta mostra fotográfica. Nestas fotografias temos várias voluntárias do Movimento Vencer e Viver, que também emprestaram a sua imagem para tal, e eu, fazendo parte, posso dizer da minha parte o que é que eu senti na altura e porque é que realmente resolvi participar. Não é uma exposição de modelos, não é uma exposição de vaidades, é sim transmitir a quem venha ver a exposição que é possível alcançar o término dos tratamentos e é possível voltarmos a ter uma vida normal, sorridente, bem disposta, muitas vezes até valorizar mais certos aspectos que não se valorizava tanto. Há muitos pormenores que às vezes suscitam quesilhas e guerrinhas e discussões que, de facto, começam a ter menos importância. Após a Cidade Património Mundial, a exposição de fotografia Perspetivas do Olhar, associada à Liga Portuguesa contra o Cancro, segue para a Praia da Vitória até dia 30 de março do presente ano. Mais um dia, mais um programa aqui no canal da sua preferência. foi um gosto estar consigo. Estarei de volta amanhã. Até lá. Tchau. 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 Tchau.